Música Fala ai rapaziada Mereta Eita, ai o meu brother Israel ai Vamos dar uma pescada ai Na curva da Jurema Vamos ver se vai sair alguma coisinha ai Maré morta hoje, vitória Mas vamos ver o que vai sair ai de bom Demorou John Lamp? É certo Bora lá Ai rapaziada Acabei de fazer um mergulho ali Tirei umas minhas com canivete Primeiro arremesso ai Agora já em mergulho Vamos ver o que que é ai Será? Será? Pampulho? Olha Agarrou? Agarrou? Agarrou, agarrou Calma ai, calma ai papai Aí família Mas segura ele logo Só porque das dúvidas Pampulho Aí rapaziada Acabei de tirar ali Um canivetezinho Tô todo molhado até agora Deu nem tempo de botar o bonete Trocar de roupa não Primeiro canivete Primeiro canivete Primeiro pontinho do dia 7 7h15 da manhã Aí Beleza? Tamo junto Curva da Jurema rapaziada Agarrou tá cristalinho Bora pro próximo arremesso ai Vou mostrar pra vocês ai Descando Canivete Descando a minhoquinha Minhoquinha de casulo também Ainda bem que cortou um anzol Ali embaixo ali Senão eu tinha perdido Pampinho Aí rapaziada Acabei de puxar o pampinho ali John Lennon Israel Ciriobinha Vai Sarnambi rapaziada A água tá clarinha Eu não sei como é que faz o zoom aqui Tá bonitinho também Ó Soltava nunca a Yonza Onde pegou Aí John Lennon Iiii Me terram Oferecimento a quem? Me terram É quem? A quem? Me terram De quem é que é essa vara aí? Eu falo de quem que é Valeu rapaziada Vou Vou gravar aqui agora pra vocês Aí escando ali ó A minhoquinha De casulo E um canivetezinho Pra vocês aí Pra vocês verem como é que funciona Pra quem conhece Conhece Pra quem não conhece Vai aprender agora Nunca saiu Aí anzolzinho oito Rapaziada Ó o anzol Como é que tá amassado ali Não É contrário Aí Abriu um pouquinho Anzol Só trocar Mete um dozinho Canivetezinho Já era E rapaziada Mostrar agora Como é que é o escamento Agora É rapaziada Ó o casulo de minhoca Tirei aqui na curva Aí ó Ó Canivetezinho Que eu tirei aí também Ó Alguns vem quebrados É porque eu tirei no mergulho Entendeu? Mas tem bastante inteirinho Ó Linguão Saiu um pampinho aí Já tá batendo ali de novo Que eu arremessei Agora eu vou mostrar pra vocês aí Como é que Que eu isco Entendeu? Tem gente que isca diferente Mas eu isco assim Beleza? Ó Minhocão Caprichado Eu não vou botar muito grande não Porque eu botei anzolzinho oito ali Não quero um trem muito bruto não Quero beré Ó Minhoquinha Mais fininha Tem muita minhoca grande ali Grossa Só que eu não quero não Chega aí Vou pegar meus peitinhos aqui Ó Como é que a gente faz? Ó Deixa eu dar um secadinho na mão aqui Ó Eu isco mais ou menos 75% da minhoca Não isco muito pra trás Nem isco muito pra frente Nem no meio E deixo um pedacinho da cabeça ali pendurada A cabecinha Ó Essa curvinha que está na cabeça aqui vai ser a curvinha do anzol Põe mais ou menos de lado Elasticou só uso assim Porque eu não uso aqueles caninhos que ficam pendurados no pescoço Que o dali as vezes garra na vara rapaz Dando a soltar a linha Eu não tenho paciência com aquilo não A pescaria é pra se divertir É pra desestressar É pra desestressar Ó Vai caprichando Ó Pra não passar o elástico na ponta do anzol Ó Caprichado Dá uma puxadinha Aí Que coisa linda Agora vamos fazer do canivete O canivete Vamos escolher um Um bonito aqui Ó Esse aqui é o canivete rapaziada Pra quem não conhece Ó Uma linguinha aqui Vamos escalar ele lá Nem precisa de espetinho mais não Ó Tá vendo aqui Aqui tá a parte que fica uma pelinha Que veda o canivete Aqui já fica fechado Direto Você vai aqui na parte da língua Tá aqui na frente Deixa muito perto não Ó Pega só na pelinha Tem uma pelinha aqui Você pega só na pelinha Tá na pelinha da cabeça Ó Tem algum anzol ali pra dentro do canivete Puxa um pouquinho pra frente E vira pra baixo Puxa um pouquinho aqui pra ficar mais baixo Tá vendo Um elástico bonito Chapa elástico Um pouquinho o anzol Não põe Elástico na ponta do anzol Jamais Aí atrapalha o peixe De De fisgar Ó Você vai dando uma apertadinha aqui atrás Aqui ó Ele vai soltando lá na frente A linguinha da cabeça Vai soltando Tá vendo Ó Chega aqui no finalzinho Você dá uma caprichada Ó Segura aqui o elástico Dá mais umas 3 a 4 voltinhas Põe aqui atrás E joga a voltinha por cima daquela linha que você põe Que não vai ficar desembolando Entendeu Ó Não vai ficar aquela pontinha Se soltando sozinho Entendeu rapaziada Então é isso aí ó Ó o anzol ó O pampinho já bateu Chegou a bater só aqui ó Na cabecinha do canivete E veio O canivete ficou todo inteiro A casca Só a cabecinha que comeu E é isso aí ó Ó Vamos ver se vai bater alguma coisa aí Eu creio que vai Bora pro arremesso Ok Vou tacar muito um Tá bom ele é muito certo Vou tacar muito um Ali pra entrar a bolha Entendeu Pra não colocar a cabecinha Do canivete Já era Então vou aguardar E pegar aí agora Agora vai fazer uma espalhinha Até agora Vamos puxar Tá Aí ó A pontinha lá Como é que tá Agora é só ficar no aguardo Será que tem alguma coisa? Será? 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 Quando eu taquei bateu, eu acho que ficou na minhoca, mas não ta no verde não. O canifete já ta fora da água, olha lá. Olha lá, filma lá, filma lá. E ta vindo em. Olha! Olha como é que vem, olha como é que vem. Vou bater uma cepa no robalão e engolir a carapebinha. Carapebinha, rapaziada. Uma minhoca de casulo aí, olha. A canivete nem mexeu, olha. E é bom assim, quando não mexe, olha. Caprichado. Demorou? Aí, olha. Logo quando eu taquei já bateu, pô. Eu vi batendo, só que eu quis deixar por causa do canivete. Tinha que acabar de sacar. Beleza? É, rapaziada, ó. Mais uma carapebinha. Achei que nem ia bater peixe hoje aqui na curva, cara. Aí, ó. Achei que nem ia bater peixe hoje aqui na curva, porque a maré ta... ta morta. Abateu o pampinho, siriova e duas carapébas já. Tá melhorando de olhando ali, olha. Vai fazer o arremesso aí agora. Vamos ver se o bicho é bom, vamos ver se o bicho é bom, hein. Faz feio não, hein, miséria. Faz feio não, pô. Se não, ta ligado? Estorcedor, lá na ponta da vara. Aí, foi. Senão os cara não vai querer ser meu aluno mais, pô. Me enterrar? Me enterrar? Pai, me enterrar é meu aluno predileto. Ele foi o que mais aprendeu até hoje. Vamos ver se você tá aprendendo também. Lá! Pai, panda! Pouquinho depois da boia, tá bom, Tamek. Prender um golin, né? Ah, rapaziada, ele disse que tem um tubarão ali. Eu acho que não tem nada não, hein. Eu também. Ih, rapaz. Tem não? Tem nada. Que vergonha, hein, véi. Caraca, véi. Pô, você falou que tinha um tubarão aí. Soltou? Fazer igual, Fael. Soltou na beira, na pedra, caiu na pedra. Meu Deus do céu. Pô, Fael, o que aconteceu aqui, véi? Aí, ó. Mesma coisa que aconteceu com você, Fael. Eu vou procurar aqui, Gui. Procurar. Quem sabe acha aí, né? Perdido. Mas na minhoca. Na minhoca? Aí, ó. O canivete tá filazinho ainda. Graças a Deus. Catarina lá desde aquela hora. Deu umas batidinhas lá agorinha. Só que parou. Vou deixar lá porque o canivete... Ó, ó, ó. Ih, ó lá. Ó o peixe. Só continuar aqui a gravação ali. Entendeu? Já tem mais uma ali, já. Carapebinha. Na hora que eu olhei pra ela, ela envergou e murchou. Tem que tomar... Tomar banho. E aí? Vai que não passa vergonha também, véi? Vai igual faião não, hein? Não, mas cê no grip puxou? Tum, tum. É, mas... Vê que tá com medo de fora. Não falei nada, hein? Veio não? Ficou não. Olha lá, ficou, pô. Ficou não. Ih, é, pé. Mas gastou o canivete. Ih, Fael. O que que cê... Ó o que que cê tá fazendo com nós, Fael? Cê tá doido. Peguei. Olha onde ele bateu. Olha onde ele mordeu, ó. Olha. Arrastou o canivete... Mas não pegou. E parou. Aham, e não pegou na ponta dos anzocos. É. Ó, porque a minhoca tá intacta ali. Vamos riscar, vamos. Tome chuvinha, rapaziada. A chuvinha tá descendo aí, ó. Fizemos uma instalação aqui, ó. Aqui engenharia pura ali, ó. Colocamos o guarda-sói como chão aqui. É duro com força. Fizemos uma instalação aí, ó. Acabou. Só fica aqui embaixo, aqui no aguardo. Catarina tá ali, tá tudo quietinho a vara, mano. Mas a novidade é o coroa ali, ó. Tem um coroa pescando ali. Olha lá, ó. Envergou de novo a vara. Olha a cepada que ele vai dar, ó. Parece que ele tá pegando ali. Ele bate muito forte, cara. Ele perdeu três peixes ele já. Olha isso. Olha. Meu Deus do céu, velho. Tem um ele foi. Ele já perdeu... Um aqui, pôcou o anzol. Pôcou. O peixe não cortou. O peixe não cortou. Focou o anzol. E... E a outra... Envergou, envergou. Ele cepou. Deu mais um tempo. Ele não para de bater. Ele não vai puxando devagarzinho. Entendeu? Eu falei com ele. Não, eu puxei sem querer. Puxei errado. Aí vai perdendo o peixe, velho. O cara puxou, o cara picou ali. Tinha que ver a batida que ele deu. Batida bruta, mano. Aí não tem como, pô. Não tem beiço de peixe que aguenta, não. Entendeu? Olha lá, ó. De novo. A vara dele envergou. Só que ele bate muito forte, cara. Se você pegar uma raia, alguma coisa assim... É pouca na hora. Ele perdeu três, cara. Três. Grande. Eu tenho pra mim que era raia. Porque tá batendo muito. Ontem mesmo aí, teve cardume imenso aqui. Que a rapaziada postou aí. Os caras pescando de caiaque aí. Muita raia. Então, hoje ela pode sair de novo aí. Tudo desovando. Nesse cantinho aqui, elas gostam da curva. Elas gostam. E ele tá no camarãozinho, tacando lá no piazinho. Só que aí não tem como. Não tem beiço que aguente, né? Não é não? E o beiço, Zé? Tá como? Tá feita. Tá estourado o beiço. Tá doido. Como é que o cara tá batendo? Rapaz, tá tirando um elefante dentro da água, velho. Nem é tubarão, não. É elefante. Aí, ó. O lugarzinho. Poçante. Tá aí na goma. Daqui a pouco eu vou ter que tirar umas iscas aí de novo. Os canivetes. Porque, rapaz, tem uns peixes batendo aí. E o bicho tá pocando com o canivete, cara. É barana, é baiacuzinho. Vai, tá pocando com os canivetes. Arregaçando tudo. Ou vem limpo sem lá, ficou sem nada. Ou vem... Todo destroçado. Todo destroçado o canivete. Isael, que coitado. Tá passando raiva total. Uma raiva desse... Arregaçando seus canivetes tudo. O terrão é tenso, bicho. É, ele sentiu lá que bateu uma cerealba na varadeira. Eu acho que ele jogou praga. Não jogou não? Aí não vai bater mais nada. Só vai limpar. Vai limpar. A espera de um milagre. A espera de um milagre. A espera de um milagre. É, pô. Vou puxar essa vara aí pra ver se... Já bateu aí. Que eu acho que vai tá limpinho, limpinho, coitado. Tá tudo? Aí, eu tenho que comprar um bicheteiro. Achou? Achando aqui, ó. Mais uns... Cinco anos, mais ou menos. Tive essa merguada na França ali, ó. Perdi uns dez chumbas ali. É. Mas não hoje. Só hoje eu perdi. É, rapaziada, ó. Eu tenho conhecidez aqui como... Farguinho. Um japonesinho só vem aqui pra poder... Ver. Só mergulhar ali e pegar chumbo. É? Vou encontrar uma caminhonete. Você não quer ver ele pensando aqui, não? Não. Ele... Vou tentar tirar pra soltar ele. Vou pegar chumbo aqui embaixo. Me dá muito, tá? Quero machucar ele que eu quero soltar. Vai ser difícil. Vou botar no balde. Se pegar oxigênio... Vou botar no balde aí pra pegar um oxigênio. Não vai não. Se pegar oxigênio a gente soa. Você pegou o que ali embaixo? Ah, o... O que? É, minhoca, tarnambi e canivete. É, rapaziada. John Lennon aí, ó. E esse peixinho aí vai pra quem? É, mita, né, pai? Quem te patrocinou? Quem patrocinou essa vara aí? Essa vara atrás de você aí? Foi eu, hein? Não tá não. Foi quem me patrocinou? Não, porra, a vara tava atrás de você, porra. Ó a vara lá, moço. Oxi. Aí, ó. Ó, já dá pra... Dá uma fritada. Tá um frito, hein? Três carapébos saiu. Tá bom, hein? Hoje é aniversário do cobrão. Vai rolar um almoço lá. Valeu! Valeu! Aí tem que ir lá marcar uma presença. Então hoje a pescaria vai ser só até meio-dia, onze e meia. Aí, rapaziada, ó. O que que nem deu aí hoje aí, ó. Deu e o John, né? O que é o John? O que é? Um tranquinho, um sirioba, um parguinho, três carapébinhos, só até onze e meia. Chegamos aí umas seis e quarenta, mais ou menos. Seis e meia, seis e quarenta. Mas tá bom. Deu uns peixinho bom. Beleza? Se gostou do vídeo aí, deixa aquele like, se inscreve no canal e... Tchau? Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.